Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que vocês adoram. Vídeozinho de uma mega limpeza, de uma unha super amarelada, que estava necessitando aí de um belo trato. Então nós fizemos aí o frezamento dessa lâmina com a broquinha de cerâmica, para remover toda aquela sujidade ali que estava ali provocando essa coloração amarelada. E nós fizemos ali esse polimento. Isso, gente, deixa a ressalva. Esse tipo de frezamento aí não faz com que a unha fique enfraquecida. Então eu vou deixar aí a ressalva que isso não danifica a unha, muito pelo contrário. Isso faz com que a unha fique um pouquinho mais clara. É claro que o ideal é esse paciente dar uma diminuída na pintura, porque o excesso de esmalte também causa aí essa coloração um pouquinho mais escurecida. Então a gente recomenda aí que esse paciente não pinte a unha durante ao menos um período, para que a unha consiga aí novamente recuperar a coloração dela normal. Então fizemos o acerto do corte, né? Que estava ali já dando uma maceraçãozinha, devido ao excesso aí desse esmalte. O excesso do esmalte causa isso também. De vez em quando é bom você ficar sem o esmalte para poder observar aí a evolução da unha. Deixar ela um pouquinho aí livre para você possa observar se há ou não algum tipo de micose, algum tipo de excesso de maceração, algum resíduo. E nós fizemos o acerto de corte, limpamos. E essa paciente já saiu de lá totalmente maravilhada, porque a unha ficou com uma coloração que há muito tempo ela não via, a coloração da unha branquinha. E é sobre isso que a gente fala. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando das dicas. Continue nos seguindo nas redes sociais. Até um próximo vídeo. E aí E aí Fala pessoal, mais um vídeo satisfatório daquele que nós adoramos. Vídeozinho de uma mega limpeza. De uma unha ali que já estava há bastante tempo encravada. E essa paciente estava sofrendo muito. Então nós fizemos aí a correção do corte. Porque já era uma unha que vinha passando por vários processos de inflamação. E você observa que em volta dela já havia um descolamento e um excesso muito grande de pele. Já havia uma deformidade também porque essa unha já vivia ali, vira e mexe, inflamando. E é real. As pessoas demoram muito a procurar a solução do problema. Esperam chegar no último minuto para aí sim procurar um profissional qualificado para estar fazendo o desencrave dessa unha. E não foi diferente nesse caso. Essa paciente já estava há bastante tempo com essas unhas encravadas. Até chegar em nosso consultório já havia feito de tudo. E isso é mais normal do que vocês imaginam. Então nós fizemos aí toda a limpeza, remoção de toda a camada ali de calosidade junto de unha. Que estava ali gerando um processo ali de encravamento. Olha o tamanho que saiu dessa unha. Todos os dois lados estavam assim completamente com muita maceração, com muita calosidade. E isso já estava proporcionando um desconforto muito grande. Essa paciente já estava há tempos sem poder usar um calçado fechado. Porque a unha, se você olhar aí na lateral, já estava muito dentro da carne. E isso gera um incômodo terrível. Para quem tem unha encravada sabe o que é não poder usar um sapatinho fechado. Porque a unha já era incômodo. Então nós conseguimos aí fazer a remoção de toda a camada ali de calosidade junto de unha. Que estavam pressionando a pele. E junto disso fizemos o acerto de corte. Ela já saiu dali maravilhada. Porque ela achou que ia sofrer muito. E não foi tudo aquilo que ela imaginou. Porque chegam achando que vão sentir a dor da morte. Só que não é assim. Quando se tem os materiais adequados para fazer esse desencrave. A paciente não sente tanta dor. E essa pele é removida por inteiro. Observa aí como ela sai completamente certinha e inteirinha. Olha bem, olha. Você imagina o alívio que a pessoa sente de imediato na hora da remoção dessa pele. E é sobre isso que a gente fala. Que podologia é qualidade de vida. Também é saúde. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos seguindo aí nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau. Fala pessoal. Mais um vídeo daquele satisfatório que vocês adoram. Videozinho de uma remoção de peeling. Uma remoção maravilhosa numa unha que há muito tempo não conseguia desenvolver. Mas por quê? Porque ela estava totalmente presa ali na borda da unha pelo excesso de pele. Então ela não conseguia crescer. Ela crescia já envergando para dentro da carne. Então nós fizemos ali a aplicação do peeling para poder estar ajudando no processo do crescimento dessa unha. Então nós fizemos aí a aplicação do peeling para liberar essa borda aí. Para que ela consiga subir e crescer de uma maneira mais saudável. E crescer da maneira também ideal. Sem gerar nenhuma lesão nas laterais da unha. Então você observa aí que a pele estava tão digestida ali. Bloqueando o crescimento dessa unha. Que até mesmo com o peeling teve uma certa dificuldade para poder ser feita a remoção. E é uma pessoa com uma pele muito ressecada. Lembrando que o uso do hidratante com o sem peeling é uma parte fundamental. Porque a pele branquinha também ela resseca muito. E isso faz com que essas calosidades impeçam a unha de crescer. E nós aqui precisamos muito, orientamos muito os pacientes que bebam água, usem hidratante. Para que você consiga ter uma unha um pouquinho mais hidratada. E essa pele mais ressecada. Ela consiga ir se manter hidratada e no gerador. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Veja até o final. Que vocês vão estar vendo um resultado maravilhoso. De uma unha totalmente diferente do que chegou. Uma unha mais solta. Continue nos seguindo aí nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí